Você é maravilhosa, você é maravilhosa Você é maravilhosa, maravilhosa O amor é incrível O amor é incrível O amor é incrível Você é maravilhosa, você é maravilhosa, duquesa honrosa Você é maravilhosa, você é maravilhosa, duquesa honrosa O amor é incrível, o amor é incrível O amor é incrível, o amor é incrível O amor é incrível, o amor é incrível O amor é incrível, o amor é incrível